Música Melhor a ação Hora de procurar emoção Meu corpo maior que virou e perdeu Música Eu quero investir pra matar Música Eu sempre fui abutada Quebrou duas regras em busca A vida não curta, não me desculpa Por isso que eu sempre me rei Não preciso de Ana Sem ter espaço pra mim Se quiser tentar comigo é assim Eu vou morir Música Eu vou morir Música 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 Mais uma luz, só um pouquinho parada aqui Quando a noite eu vim cantar Algo que me faça flutuar Se as garotas da folha no que eu já Tudo foi que me ajuda a achar Um gosto, um medo sem fim Que apague as histórias de tudo que eu sei de que Eu vou sofrer, jogar Vem sofrer, vou sofrer Vem sofrer Vem sofrer E aí, assim que saiu Quero ficar muito louco e sair daqui Vem sofrer E aí, joga E leva pra... Brava!